Aproxima as meninas, vai começar o sentadão A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão Aproxima as meninas, vai começar o sentadão Aproxima as meninas, vai começar o sentadão A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A ruivinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão, a morena vai no chão A loirinha vai no chão, prepara a posição A loirinha vai no chão A loirinha vai no chão, prepara a posição Rit do posto pesadão Rit do posto pesadão É tudo ao vivo, hein? Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que tu é treinada Faz um movimento pra estigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa fusampa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Vai jogando essa fusampa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Vai começar a disputa Vai jogando tudungum Vai que vai, vai, vai que vai jogando Xiii papai Detona o som É pra tocar no paredão Ei, galega mostra que você arrasa Ei, morena mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estrigar os quebrada Tira tua braba aqui pra tu nós bate palma Vai jogando essa busanfa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Vai jogando essa busanfa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Vai começar a disputa Vai jogando o Tundundum Vai que vai jogando o Tundundum Vai que vai jogando o Tundundum Rit do pocho pesadão Rit do pocho pesadão Essa é pra tocar no paredão Eu vou te fazer só um pedido novinha Tipo foi sucesso Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, seu amigo e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado É tudo ao vivo, hein? Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Eu sei que tu ama, eu sei que tu gosta, vai Eu sei que tu ama, eu só sei que tu gosta Eu, você, seu amigo e o baseado Eu, você, seu amigo e o baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Atenção todos os paradões Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão Deu uma copiada Mas elas comentam que é a hit pra jovinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai, flexionadinha Tá doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada Da jovinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai com bundão Vai, flexionadinha Vai, flexionadinha Vai todo mundo dançando na pegada Da jovinha Ele se ligou na minha pegada Pegou a visão, deu uma copiada Mas elas comentam que é a hit pra joguinha Vai com o bundão, vai Flexionadinha, vai com o bundão Vai, flexionadinha, tá doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada Das novinha, vai com o bundão Flexionadinha, vai com o bundão Flexionadinha, tá doida de lança Doida de bala Tá todo mundo dançando na pegada Das novinha, vai com o bundão Flexionadinha, vai com o bundão Flexionadinha, vai com o bundão Flexionadinha, tá todo mundo dançando Na pegada das novinha, das novinha, das novinha E te do posto pesadão Repertório novo papai Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe Aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaioca Vai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Xiii papai, é tudo ao vivo hein É pra tocar num paredão Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da gaiola Vai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar E te duplo chover, não Então senta, bença, e te duplo chover, pesadão Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada, ela tem namorada Amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, bença, então quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Então senta, bença Então quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta É tudo ao vivo, hein Ela tá com vergonha e eu tô acanhado Eu tenho namorada, ela tem namorada Amiga da minha mulher, falou que tá na carência Então senta, bença, então quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Então senta, bença Então quica, bença Na minha frente, bença Vai, sarra, bença Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Chama sua amiga de nojenta Chama sua amiga de nojenta Logo você que chupa onde ela senta Hein, 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 hein. É pra tocar no paredão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Vou tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assumir Tá com ciúme, tá com ciúme O teu tempo tá passando, tu não toma atitude Vou ter que ativar o meu modo Robin Hood Feito o tapa na cara, essa é rápida, é esperta Vê se não fica moscando e recebe essa indireta Meu chiclete favorito é do sabor de cereja Se não for preste muito, cala a boca e beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Disse o tapa na cara, essa é rápida, super Pega na mão e assumir Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assumir Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assumir Shippo vai, didi, didi, sucesso É tudo ouvi-vi Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode estar em cima de mim flawed da cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode estar em cima de mi Tim, 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 pode estar em cima de mim O teu tempo tá passando, tu não toma atitude Vou ter que ativar o meu modo Robin Hood Feito o tapa na cara, essa é rapidez perta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é do sabor de cereja Se não for preste muito, cala a boca e beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim O tá com ciúme, tá com ciúme, pega na manhã sumi Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi Pega na manhã sumi, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na manhã sumi, tá com ciúme, tô com ciúme Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Ah, eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrasando, hoje eu tô que tô Cheio de gostosa em cima do camarote Balançando a bunda enquanto eu conto meu malote Quando tô embrasado eu gosto de mandar passeio Quando tô embrasado eu gosto de mandar passeio Tá ligado, né? Ah, a resenha é nós Ah, a resenha é nós Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Ah, eu nem queria, fim de semana chegou Tô embrasando, hoje eu tô que tô Cheio de gostosa em cima do camarote Balançando a bunda enquanto eu conto meu malote Quando tô embrasado eu gosto de mandar passinho Quando tô embrasado eu gosto de mandar passinho Tá ligado, né? Ah, a resenha é nóis Ah, a resenha é nóis Gera, gera, gera baquitera Gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Gera, gera, gera baquitera Vai, gera, gera, gera baquitera Esse passinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrasar lá dentro do brega Repertório novo, é tudo ao vivo, hein? Metido, gosto, pesadão Cada dia da semana ela tá com o namorado Tá transformando em solteiro Os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém E se o calor já foi melhor O melhor é viver bem Se quer pegar ela pega Mas não se apega não O Timur que se belezou por ela Entrou em depressão É muito ilusionista Gosta de formar caô Pra não trocar teu nome Ela tem chame de amor Pra não trocar teu nome Ela tem chame de amor Vai amor, tem amor Bata amor, empurra amor Vai amor, tem amor Bata, 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 bata Empurra amor Bata, 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 bata Sim, papai Vai amor, sucesso É pra tocar no paredão Cada dia da semana, ela tá com o namorado Tá transformando em solteiro, os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém E se o amor já foi melhor, o melhor é viver bem Quem quer pegar, ela pega, mas não se apega Não, o último que se belezou por ela entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela tem chama de amor Pra não trocar teu nome, ela tem chama de amor Vai amor, vem amor, bota a noite por amor Bota, 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 bota a noite por amor Transcrição e Legendas Pedro Negri